O Alexandre Vieira, vocês estão acostumados a ver no meu programa no Colégio de Ampeagia, agora em festa, em evento, só faz oito anos, oito anos que vocês não vão. A Marlene, que é a mulher do Alexandre, mas hoje também trabalha no colégio, você conseguiu pagar o cachê dela. Pois é, foi difícil trazer, viu? Ela, com o tempo todo trabalhando na universidade, eu falei, vem me ajudar um pouquinho aqui, tem muito serviço. Marlene, muito obrigada por vocês terem vindo, por riscarem a agenda. E eu sei que, imagina, escola, a loucura toda, você também, você ainda dá aula, né? Eu ainda dou aula, eu dou aula também no ensino médio do Jean-Pierre e ainda na universidade. Da área da educação eu sempre fui, né? Então já tinha um pezinho lá dentro, né? Aí o meu primeiro pé foi entrar pelo ensino médio, né? Que já faz alguns anos, porque aí já era uma faixa etária que eu estava mais acostumada. E agora, nos últimos anos, né? Como a Alexandre está, né? Infelizmente não estamos mais com a nossa sogra, a minha sogra, né? Conosco. É a minha xará. Aí eu falei, não, acho que agora é o momento, né? Porque ela era uma pessoa-chave, né? Junto com ele, muito importante. Inspiradora. Inspiradora. Daí eu falei, não, acho que agora é o momento de eu tentar dar uma força, né? Estou amando. Aí eu quero saber de você, por que que você está comigo há 18 anos, Alexandre? Então, na verdade, uma das coisas importantes que eu falo para os alunos, e isso está associado, por exemplo, acabou de sair do Festival de Teatro agora, né? Na minha abertura eu falei, além de ter boas ideias, saber fazer boas pesquisas, a gente precisa comunicar o que a gente produz. E é difícil você falar de um projeto de escola onde você tem tantos detalhes, quer dizer, você fala de educação infantil, quantas atividades a gente desenvolve na educação infantil? Talvez umas 200 atividades, quer dizer, se eu for falar de várias coisas, seja de projetos, seja da área de música, seja na área esportiva, na área motora, na área psicológica, quer dizer, são tantos detalhes, então a gente precisa de uma boa comunicação, então você integra isso com muita qualidade. Muito, muito obrigada, sou muito, muito grata por ter o Colégio Jean Piaget, a marca Jean Piaget junto comigo, e principalmente poder conviver com pessoas como você, muito obrigada. Obrigado, obrigado e parabéns pelos 18 anos, chegou na maioridade, olha só, parabéns. Agora é responsabilidade, agora tem que ter juízo, né, Marlene? Margarete e Bruno da Santareia que comandam junto uma das maiores marcas de beatwear de Santos e que exportam para o mundo inteiro, então não é só, é uma loja, não é uma empresa regional, é uma empresa que já está no mundo todo. E é esse, e quando a gente vê mãe e filho trabalhando, eu particularmente, eu acho lindo, eu acho inspirador e por isso que eu quis conversar com vocês, eu gosto de ter a Margarete na minha vida, ela é nossa cliente, não posso falar que é preferida lá na casa de bom, mas é muito especial. Mas é muito inspirador, Bruno, a gente vê mãe e filho trabalhando junto, crescendo junto e movimentando a nossa economia, com cabeça realmente, como é que vocês dividem, assim, porque vocês brigam, vocês têm discussão, como que é bem divididinho lá, você cuida de um setor, a Margarete cuida de outro setor. Então, eu acho que fica mais fácil quando você é fã da pessoa que você trabalha, no caso minha mãe, né? Então, já fica um pouco mais fácil e mais harmônico estar trabalhando ali, por mais que a gente algumas vezes tenha divergências de pensamentos, de opiniões, né? A ideologia é a mesma, né? Os dois trabalharem junto para os dois estarem tendo sucesso juntos, né? Ele não é só o meu funcionário, ele é meu filho, ele é meu companheiro de vida, porque a gente está sempre muito junto. Então, assim, você fala, discute muito raramente ali no serviço, porque cada um tem sua opinião, mas eu saio da empresa muito confiante que alguém está zelando por ela, né? Então, assim, ele cuida de uma parte da empresa que é muito importante, que é o financeiro, ou às vezes até ter contato com alguns clientes. Então, é um sossego na minha vida, hoje é mesmo. E você fica com a parte da criação, do que está de pesquisa de mercado, o que está rolando aí na moda das praias e piscinas, mesmo porque você adora. Amo, amo. Eu estou no ramo certo por tudo, né? Porque eu gosto de moda, gosto de praia. E quando eu saio, principalmente fazer essa pesquisa que você fala, eu sei que tem alguém cuidando. É muito bom a gente ter pessoas que entendem o porquê que a gente faz as coisas e nos prestigiam. Eu adoro prestigiar quem me prestigia também. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. E agora, com vocês, a estrela do dia, o sol, em primeiro lugar, porque você, olha, você não acreditou em mim, hein? Não, não acreditei. Eu falei, Renata, pelo amor de Deus, como que a gente vai fazer? Ela deixa comigo. Todo evento que eu ponho o dedo, sai só. Eu falei, ah, hoje de manhã eu acordei e a primeira coisa que falei, chamei. Você falou, eu sou uma bruxa do sol. Eu falei, agora eu acredito. O que você serviu hoje pra gente? A gente serviu de três entradinhas, então servimos menu degustação. Então foi tudo em pequenas porções, pra o pessoal conhecer todos os pratos. Então a gente serviu primeiro uma blini de gravilax, que blini é uma panquequinha russa. Aí depois eu fiz uma brusqueta de salmão com shiitake, que essa eu também que inventei, porque fica uma combinação perfeita, você vai provar daqui a pouco, né? E aí também eu fiz o steak tartar, que o meu é o modo alemão. Aí de prato principal, eu fiz o carro-chefe do restaurante, que é o filé a Donatella, que é uma criação minha. Aí eu fiz um espaguete a putanesca, que pra mim é a melhor massa que existe, o meu putanesca não tem igual, modéstia à parte. E também fiz um risoto sertão, que é uma criação minha também, que é feito à base de abóbora cabotcha assada e com crispes de carne seca. E agora, pra terminar, mais duas sobremesas. Uma panacota de frutas vermelhas e um semifredo. Eu queria realmente que fosse essa experiência, não só de tudo isso que está acontecendo, mas uma experiência pra ele falar assim, nossa, eu mereço relaxar um pouquinho, a minha empresa vai estar lá. Porque eu só tenho, eu me gabo disso e falo, mas é verdade, eu só tenho os melhores comigo. Eu tenho o melhor de cada segmento. É lógico, a gente é comercial, a gente precisa de cliente, mas eu só quero se você for o melhor do seu segmento. E eles estão todos aqui. Bom, né? Isso, né? Bom, eu sou muito exibida disso. Obrigada, viu? Valeu. Ele não quer que eu fale, mas há 18 anos atrás, e eu só lembrei disso agora, o Cacá Baskerville participava do meu programa ao vivo, já com a banda que ele tinha, que é Versus Murph. Ainda tem a Versus Murph? Ou de vez em quando vocês, porque de vez em quando vocês tocam, né? De vez em quando, primeiro oi, tudo bem. De vez em quando a gente faz alguns eventos e tal, mas a gente deu uma parada ali pra ir atrás de outras coisas. Solo, carreira solo. E o Cacá, ele reúne muitas coisas. A gente tem muitos, muitos talentos em Santos, mas o Cacá é uma educação. É uma educação, e isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas isso é importante, porque é importante pra nossa marca. Quando a gente fala de marca, são 18 anos, construir uma marca não é fácil. Então, ter pessoas como você, pra mim, me deixa muito mais forte. Bom, primeiro eu já vou agradecer muito, muito pelas suas palavras, pelo seu carinho. E sabe que a Recíproca é muito verdadeira. Você sempre me deu espaço, sempre teve muito carinho comigo, sempre teve muito respeito. Você falou há 18 anos atrás, eu falo, eu devia estar com 10 anos quando eu fui lá no programa dela. Então, você sempre me tratou muito bem. Então, eu tenho um grande carinho, um grande respeito também por você, pelo trabalho que você faz, que é maravilhoso, pela pessoa que você é. E com certeza, tudo o que você falou é muito importante. E a gente vai adquirindo com esse tempo, né? Que a gente vai tendo na vida, na carreira. A gente vai também tendo mais percepção disso, mais atenção. E eu sempre, como músico, como artista, sempre quis tocar as pessoas de alguma maneira. E em cada lugar, em cada evento, em cada show, é diferente. Tudo isso foi costurado pra eles, mas pra vocês sentirem um pouquinho também do que a gente viveu aqui. Foi uma delícia, não foi? Foi demais, tá tudo lindo, tá tudo muito gostoso. O lugar é maravilhoso, não conheci aqui também. Um baita de um lugar, pessoas queridas, você é super querida. Mais uma vez, te dou parabéns pela essa trajetória linda que você tá fazendo, que você faz. E sempre pelo carinho que você tem comigo. Obrigada. A pessoa que faz tudo na minha vida acontecer. Eu tenho assim, eu tenho o programa Tudo de Bom, aí tem empreenda mais, tem a casa Tudo de Bom, que é minha sócia. Tem o spa Tudo de Bom, que é ela que toca. Aí eu lanço linha de roupa, eu lanço colágeno, eu tenho as imersões, tenho podcast. E aí eu vou lançando. E ela fala, mãe, para, para. E eu falo, mas não faz tudo, é tudo uma coisa só. Eu falo, entendeu? Mas por que eu faço tudo isso? Porque eu tenho ela. Porque se eu não tivesse ela, eu não conseguiria realmente. Ela é minha sócia na Casa Tudo de Bom. Já tá chorando. Ela é minha sócia na Casa Tudo de Bom, mas gente, eu perturbo ela em tudo. Ela dá ideia em tudo. Ela cuida da marca. Mas não ela tá se especializando em branding, em marca. Quando você olha para o Tudo de Bom, como que você analisa? Vou fazer uma consultoria grátis aqui. Que eu estudo isso, eu trabalhei sempre com audiovisual. E que o que eu sempre fiz, que eu produzia os filmes, no fim era isso, né? Era o branding da marca que a gente tava trabalhando. E eu fui entender isso depois, estudando. E você fez isso intuitivamente. Não tinha isso que não se falava nada disso. Só que é porque o branding tem a ver com identidade e a essência da empresa. Que as pessoas muitas vezes não colocam, não conseguem colocar a identidade delas na empresa. Ou que não seja delas, mas criar uma da empresa e uma essência. O programa, você foi fazendo o que você queria fazer, o que você achava que tinha que fazer. Então a sua essência foi impregnada nele. Por isso o branding dele acontece. Porque é um pedaço de você, né? Então eu acho que foi acontecendo naturalmente. Quando eu fui estudando isso, eu fui percebendo que já existia um branding. A gente só reforçou algumas coisas, né? Mas é isso que tem que ser feito, assim. Essa essência, a gente tem que sempre buscar a nossa. E quem tem empresa, buscar a da empresa. Filha, muito obrigada. Não tem nem como agradecer. Ela não trabalha comigo porque ela é minha filha. Porque ela vai me dar uma força. E porque vai me ajudar. É porque a Manuela, ela fez faculdade de audiovisual, fez faculdade de artes cênicas, fez faculdade de design interiores. Então ela ajuda em tudo. Quem manda se formar em tanta coisa? A gente vai explorar. Não tem coisa... Tem uma profissional dessa em casa. E lógico, vocês podem contratar. Mas a parte maior é minha. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Te amo absurdamente. Te admiro absurdamente. Eu quis dividir com vocês mais uma celebração desses 18 anos. Com as pessoas que fazem o Tudo de Bom acontecer. Mas antes de terminar o programa, eu preciso agradecer uma pessoa que não está mais entre nós fisicamente. Mas ele está em energia, eu acredito, e em outro lugar também incentivando as pessoas a empreender. Que foi o Santiago. Com quem fiquei casada há 28 anos. E ele que criou o programa Tudo de Bom. Então, a cada conquista minha no programa, eu honro essa ideia desse homem que teve muito... Teve impacto na vida de muitas pessoas quando se fala em empreendedorismo. Muito obrigada, Santiago. Aonde você estiver. Tchau.